Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Passando aqui para gravar um vídeo para o YouTube, mostrando aqui para vocês o almoço do meu esposo para o dia dos pais. Gente, como todos vocês já sabem, eu fiz uma cirurgia, não estou podendo fazer nada, então minha filha fez essa torta, aqui a mistura, olha o que minha filha comprou, um baião de dois para o dia dos pais, somos nordestinos, aqui a sobremesa, bolo de chocolate acompanhado de morango, né filha? Bolo de chocolate com morango. Olha ali, está todo mundo se escondendo, não pode não, minha filha, meu esposo, dá aí uma boa tarde. Gente aí, eles estão desejando feliz dia dos pais para todos vocês, tá? Então é isso, vamos almoçar agora e feliz dia dos pais para todos vocês.